Olá pessoal, e aí? Já se inscreveu no canal? Tá precisando de uma criação e hospedagem de websites? Visite conteúdoanimal.com.br barra sites E agora vamos para o vídeo E aí pessoal, tudo certo? Hoje o pedal vai ser... Adivinha? Exatamente Em Valinhos Porque um certo sistema aí de clima-tempo E da TV, rádio Disse que ia chover um monte, 30 milímetros 40 milímetros ontem que teve pedal E hoje que teve pedal de novo Certo? O que eu queria abrir o vídeo hoje é com uma frase O que é certo é certo O que é errado é errado Não é porque todo mundo faz errado Que o certo passa a ficar errado E o errado passa a ser certo Beleza, brasileiros? Beleza Não é porque você faz uma atitude Contra a lei e não é pego Que você Não fez errado Certo? Então eu queria deixar isso Bem claro E não é porque você seguiu a regra Seguiu a lei É que a lei está certa Por exemplo aqui Nessa Nessa Praticamente rodovia A 60 por hora É um absurdo É praticamente uma rodovia isso aqui Então O bom senso Fazer regras mais corretas Tá? Estudar um pouco antes de fazer um vídeo Porque eu tenho ouvido Tanta coisa de outros canais Por exemplo Não Que não existe Bicicleta pra gordo Não Que você Tem que Prestar atenção Nas soldas Não Você tem que comprar Quadro Em que Essa junção aqui É uma coisa só Então Esse quadro Eu não comprei zero Eu comprei de um amigo Que se ele tiver 70 quilos É muito Tá? Então Aquela história de que há Não existe Bicicleta pra gordo Isso não é verdade Eu acho que Grandes canais Precisam dar uma pesquisada Antes de Ficar Papagaiano Coisas que viram Em outros lugares Beleza? Beleza Também podia O pessoal aqui Trocar Os Aparelhos Que fazem a Previsão do tempo Porque efetivamente No Brasil Não funciona É uma triste Realidade Outra coisa Que não existe Existe a lei Ó Você ganha Décimo terceiro Será que você ganha Décimo terceiro mesmo? Faz a conta Vem em outros países Tá? Países decentes Tá? Por exemplo Aqui ó Essa doceria Com miel Bom Pá caramba Só que não abre De domingo Por que não abre De domingo? Porque tem uma lei De bosta De que Os coitados Dos empregados Precisam Ganhar o dobro No domingo Cinquenta por cento Uma coisa assim Qual a diferença De trabalhar No domingo Ou trabalhar De segunda a sexta Nenhuma É hora Trabalhada Oh Mas final de semana Ficar com a família E mimimi 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 Vou até derruber aqui De tanta raiva Que eu tenho Dessa Lei imbecil Ah Você nunca trabalhou A noite Já Já fui morcego O pessoal Falava lá Na Na empresa Já trabalhei Da meia noite Às Oito da manhã Já trabalhei Das duas da tarde Até as dez da noite Já cansei De trabalhar Final de semana Tanto de dia Como de noite Podia ter um salário justo Não é Podia Não Mó Bom Não pode abrir Porque senão Vai ter prejuízo Vamos ver se pode É um absurdo Então o pedal Hoje vai ser Valinhos Vinhedo Ou até ser pego Pela chuva E é isso Bora E aí pessoal Tudo certo Você está vendo aqui O meu joelho Sobrepor O meu pé Então aqui também Tem que sempre Pedalar assim Fazer uma linha reta Entre Então só bacia O seu joelho Pé Tornozelo Você não pode Fazer assim Tá Você pedalar E deixar O joelho aberto Por quê? Porque você vai estar Fazendo o seu joelho Trabalhar numa área Que ele não está Acostumado Que é Natural Você vai Sobrecarregar Um lado Do seu joelho Entendeu? Então Sempre pense nisso Sempre pense De estar Com o seu joelho Em cima do seu pé Pra você olhar Assim Cadê seu pé? Não tem seu pé Então A gente está certo Se você Pedala E você consegue Ver o seu pé Houston We have a problem Pra precisar de Fisoterapia Ou um bike fit Ou aumentar E diminuir A altura do banco Tem alguma coisa errada E tem alguma coisa errada Na minha bike também Que eu não sei o que é Mas esse barulho Não existiu Esse barulho Que eu não sei o que é Ainda Estou investigando Mas Investigue O seu pedal Que é Pedalar assim Tá Pra dizer Que não existe Quando você For fazer uma curva Você vai abrir Igual você vê Nas motos De Corrida Mas é só No momento da curva Durante a curva Logo antes Logo depois Não tem Joelhinho aberto Porque senão Vai ter visitinha Ao fisioterapeuta Ao Educador físico Ao Ortopedista Isso é Ainda pior Quando você começa A pedalar Mais 20 50 100 Aí vai Fazer Milhares De vezes O exército Errado O corpo Fala Amigo Amiga Não rola não Ele tá Me tratando mal Então As pessoas Que tratam mal O corpo O corpo Fala Amigo Amiga Eu vou Quebrar Pra você Ver Que você Tá fazendo Errado E que Assim Tá Lesionando Nervo Ligamento Sei lá Os Médicos Ortopedistas Do canal Que são Inscritos No canal Aproveita Se inscreve No meu Canal Pra receber As atualizações Vamos dizer Acontece Porque você Sobrecarrega O ligamento XYC Eu queria saber Mas o que eu sei É que machuca Você acha que é por experiência própria? Claro que não É de amigos mesmo Porque eu tento Quando eu vou começar num esporte Posso até não saber o motivo Mas eu Ouço de alguém Alguma coisa E testo Se eu ouvir Alguma coisa E Não funcionar Pra mim Eu não vou Continuar Só porque Um grande ciclista Falou Só porque Um canal Com muitos Inscritos Falou Se não funciona Pra mim Não funciona Pra mim Acabou É isso que vocês Têm que pensar Sempre ter Várias opiniões Certo? Tem muito canal De ciclismo Grande que eu olho Eu falo A pessoa falou Tal coisa Vamos testar? Não deu certo não Pronto Eu paro Certo? Valeu Já voltamos Ah O pedal pra Vinhedo Foi Cancelado Por preguiça Mesmo Que eu comecei Aqui é o colégio Ferradão Custa mais A minha salária Custa mais caro Do que o Meu salário Maior que eu já tive É Aqui não é Aqui é pra poucos Para bem poucos Mesmo Mas esse é um parênteses Nada a ver E também Começou a doer Sim, isso é um cansaço Generalizado Que aí você cansa Generalizado Mas começa a doer Ombro Começa a doer Cotovelo Começa a doer Alguma coisa Que não seja a perna Ou Dói Só numa perna Ou na outra Você precisa analisar O que está errado No seu ciclismo Ou o banco está baixo Ou você Está pedalando Mais forte Numa perna Do que na outra Então Não deixa doer Bom Não deixa doer muito Porque você pode estar gravando Uma lesão Pode estar gravando Uma contusão Pode estar gravando Alguma coisa No seu pedal Melhor Doeu Aí você vai lá E doeu de novo Aí você para Ou os mais prevenidos Doeu Pare Vamos examinar O que pode estar acontecendo Dicas Aproveita Se inscreva aqui no canal E bora E aí pessoal Não gosta de sangue Então Agora vai ter sangue No canal Aqui ó Tchanene Aqui ó Não tinha essa Ó Essa Coisa aqui Eu acabei de tomar um tom Eu vou te falar Comprar um terreno aqui no asfalto É muito pior Do que comprar na grama Primeiro que não estraga o material Certo? Então vou mostrar para vocês Eu caí Ah uma outra coisa Você não cai E apoia a sua mão Não Você tenta Fazer uma superfície Só Sua mão E seu antebraço Cair Para fazer Distribuir mais O seu peso Tá? Fiz isso Tchanene Olha que bonito Ó Ó Bonito Viu? Tem outra coisa Bonita aqui também Ó Mas Não vou dizer que faz parte Porque isso aqui não faz parte Isso aqui é Exceção O que aconteceu? Aqui é um falso plano Aí o que eu fiz? Eu fui treinar Pedalar de pé Aí o que aconteceu? Trocou De marcha Aí eu girei em falso E aí Aqui eu tomei um belo de um tombo Ó Todo sujo Isso aqui não é sangue não Isso aqui é terra mesmo Porque eu Caí Meio no asfalto Meio na grama Então Abaio ficou no asfalto E eu fui para a grama Entendeu? Também não sei explicar Mas o que eu Sei O que causou a queda Foi A mudança De marcha Sem eu pedir Aí eu fiz uma força Mais do que eu precisava E aí Olha que bonito Olha lá A gente Usa aqui Quem viu Tem Tem até furo no tênis Eu uso sapatilha Por exemplo Nesse caso Eu nem ia ter tempo Para poder desclipar Porque eu já sou devagar Nos pensamentos Um trego que precisa De ir rápido Esquece E eu utilizo O tênis Até o limite Eu vejo pessoal lá Fazendo doação de tênis Que não usa mais Juro que Isso comigo não existe Eu uso o tênis Até ele ficar Com a sola Absolutamente Flat Mas voltando aqui Os machucados Eu vou Chegar Onde eu deixo Meu carro Pegar Lavar Com Com sabão Eu tenho Álcool gel No carro Vou colocar Álcool gel Vai doer Sabe por que eu sei Que vai doer Porque está doendo Quente assim Porque normalmente Você sente O machucado Quando você esfrie em casa Depois que tomou banho Ah banho também Vai ser bem gostoso Hoje Delícia o banho Não quero nem ver Né Nossa eu cheguei um pouquinho Aqui do outro lado também Sujeira Tá pessoal Isso aqui não é sangue não Sangue Graças a Deus Eu Não Não Machuquei Não E não utilizei a bermuda Não fiz nenhum rasgo Nada É só Botar na Na Lava roupa Aí Que bonito Conteúdo Animal Então o passo é Bom Limpei com a água Que eu tinha aqui Só pra tirar Terra Esse tipo de coisa Pra me deixar Pedalar E ter uma recuperação melhor Espero eu Né E aí Chegando onde eu deixo meu carro Vou limpar com sabão Depois eu vou jogar álcool gel E depois hoje a tarde eu vou tomar banho O banho hoje vai ser gostoso Vai ser Uau Ai 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 Tudo mundo vai pensar outras coisas De mim Mas é O banho hoje vai ser Delícia Pra finalizar Cai na Se você puder escolher Cai na grama Tá Aí você estraga menos Seu material Se machuca menos E Vambora Que eu quero Desinfectar De vez Pra ficar de boa Esperar Fazer a casquinha Tirar a casquinha E voltar a pedalar Certo? Certo Bora E aí pessoal Bom Esse aqui é o Bloco final Do pedal Ó Uma luva aqui Correndo nessa Rodovia Mas beleza Então o que eu posso dizer É Ó Ficou Bito Meu joelho Vai ficar Mabito ainda Que foi a parte mais afetada Eu não sei muito O que dar Dicas de O que fazer Porque não é uma coisa Que Costuma acontecer comigo Eu acredito que o último Tombo Com sangue Foi há uns 4 anos Então Não sou experiente nisso Queria deixar Espaço pra vocês Escreva aqui nos comentários O que fazer Depois de um tombo Eu queria saber Pra eu aplicar no próximo Tombo Próximo tombo É Tem uma Máxima Pra quem monta cavalo Que o Que só não toma tombo Quem não monta Discordo um pouco disso Mas Somente quem É lazer Como sou eu Por exemplo Pior que eu nem sei explicar Meu tombo direito A única coisa Que eu tenho Absoluta certeza É que A marcha mudou Pro Mais pesado E aí eu me desequilibrei Que aí pra direita No concreto Não é no asfalto aqui É no concretão mesmo Por isso que Meu joelho Deu uma chorada Bem ruim Então estamos indo Pra almoçar Uma outra coisa Que me aconteceu Acho que foi Por causa do Tombo Eu não fiquei Aquela coisa Bonita Então Eu não podia ficar Esperando muito Porque eu estava Em condições de pedalar Cheguei Me hidratei Com isotônico Com gel Porque eu fui lá Entrei lá No banheiro Você está tudo bem? É, estou Tirando a Tirando a sujeira Da queda E O sangue Do joelho Está tudo Beleza O resto Então Sei lá Eu acho que você Podia esperar um pouco Para dirigir Come alguma coisa Eu nem tinha percebido Muito O que eu fiz Exatamente isso Descansei Fiquei sentado Me alimentei Talvez possa ter batido A cabeça Mas eu não senti Na hora É Bom Saí da cidade De Valinhos Estou indo Para Campinas Que tem um prato De um restaurante Que eu quero Que eu descobri Quinta-feira Que estava no Menin Você tem aquilo Não Só chega Segunda-feira Então eu quero Ver se eu vou Aqui na filial Ver se é gordo Não é gordo Você acha que vai terminar Alguma comida Óbvio Não tem a menor dúvida Mas a dica Que eu dou é Por favor pessoal Toma um tomo Senta Se alimenta Ver se está Mexendo os braços As pernas Ver se é só O escureamento Ou se tem realmente Uma dor Maior Conversa um pouco Mas o pior é Que eu não sei Explicar a minha queda Por que que eu caí Pô Estava treinando de pé Né Pra queimar um pouco Da caloria E eu perdi Peso em sangue Que beleza E impere Que foi embora Também E me abandonou Mó triste Pessoa que tá acostumada A cair toda semana Fala assim É que chororô É mas eu não tô acostumado Não Aproveita aqui Se inscreve Aqui Se inscreve aqui Tem um botãozinho Assinar canal Assina o canal Me ajuda Então o que eu fiz Então o que eu fiz foi Limpar com a água Do squeeze Na hora Todas as partes Sanguíneas Expostas Cheguei Passei Sabão líquido Com Água e sabão Né Daqui a pouco Vou passar O álcool gel Pra dar uma desinfetada Decente O negócio Ficar pão Então é isso Bora pro Próximo pedal Vai ter pedal Semana que vem Provavelmente Eu não sei se no carnaval Vai ter pedal Mas Vamos ver como é Que eu vou dormir hoje Nossa Que drama Parece que Nossa Quebrou o braço Em 50 pedaços É Eu sou meio dramático mesmo Todo mundo olha É Dramaticidade Oh Mas vamos ver Bora pessoal Até amanhã No próximo pedal Ou até No próximo pedal No final de semana Mas vídeo eu tenho Todo dia Segunda a sexta Nerdiz Não deixe de se inscrever No canal Compartilhe com os amigos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí Obrigado.